Oi gente, aí tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal, bora para mais um vídeo. Mas antes já peço para você deixar o seu like e se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Se for sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é Sandra, você está no canal Cada Nariz Uma Sentença e eu já deixo o convite para você assistir mais vídeos. Se você gostar, não deixe de se inscrever. Inscrição, like, comentário, compartilhamento de vídeo ajuda muito. Eu agradeço a todos vocês e se você não curte esse tema, também não tem problema. Deixo passando cardzinhos aqui durante o vídeo, é só você clicar. Você vai ser direcionado para um novo vídeo, com um novo tema e aí com certeza você vai gostar, tá bom? Então fique à vontade, seja muito bem-vindo, divirta-se e bora lá para mais um vídeo por aqui. E hoje trago para vocês uma seleção de perfumes indispensáveis em qualquer coleção, tá? Então assim, não é exatamente a fragrância que está aqui e sim a proposta. Se você tem uma coleção ou se você vai iniciar uma coleção, são necessários que você tenha aí essas propostas de perfumes, tá? É claro que vai depender do gosto olfativo de cada um. Ah, Sandra, eu não gosto de perfume doce, então você não vai ter perfume doce. Eu não gosto de perfume amadeirado, então você não vai ter perfume amadeirado. Então dependendo aí do seu gosto olfativo, você vai escolher os seus perfumes, mas com propostas como esses aqui que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então bora lá que nós vamos iniciar por body splash. Gente, todo mundo tem que ter um body splash. Para quem gosta de dormir perfumada principalmente, sem incomodar, sem se incomodar e sem incomodar outra pessoa que possa estar dormindo aí ao seu lado ou pelo menos no mesmo quarto, né? Que a gente sabe que tem muita gente que divide quarto e tal. Então para você não incomodar as outras pessoas e incomodar a si próprio, alguns body splashes que são mais fraquinhos, assim, mais leves, com uma quantidade menor de essência. E aí você pode escolher, obviamente, o body splash que você quiser, tá bom? Desde que seja um body splash leve. Então para trazer nesse vídeo eu escolhi um que eu sou apaixonada nele, que é o rosa e algodão. Gente, confortável. Aquele body splash, aquele estilo de perfume que traz conforto na hora de você dormir. Então assim, eu normalmente uso body splash ou uso água. Aquelas águas de colônia que são também mais leves, com uma menor quantidade de essência, é para dormir, tá? Eu não gosto muito de dormir com perfume, a não ser que eu esteja testando perfume, aí eu coloco para dormir. Mas assim, eu não curto muito, eu gosto de perfumes leves. E eu acho indispensável você ter um body splash com essa função, para te trazer conforto na hora de dormir. Um body splash que me traz conforto, pode estar calor, pode estar frio, pode estar o que for. É esse aqui, tá? O rosa e o algodão. Confesso, gente, que eu demorei demais para conhecer essa fragrância e me apaixonei, tá? É um perfume que vem aí com essa pegada de perfume confortável, que abraça, alavandado, levemente atalcado. Ele traz esse acorde algodão que eu já conversei com vocês. O algodão em si não tem cheiro, mas o acorde algodão que eles costumam fazer, que vem lavanda, que vem uma baunilinha leve. Então, ele tem um toque que não é totalmente sem açúcar, ele não é cítrico. Então, ele é um body splash confortável, tá? Então, para você dormir, ele é, assim, um dos perfeitos. Ele fica atalcadinho na pele. Então, ele traz muito conforto. Então, para você que está com a sua coleção aí, você tem sempre que ter um perfume que gosta, se você gostar de dormir perfumada. Então, que você tenha aí uma colônia ou um body splash para essa função, para você dormir e que ele seja confortável para você e que não incomode ninguém, tá? Então, rosa e algodão aí nessa... para deixar aí esse exemplo de perfumes para você dormir de uma forma confortável, tá bom? Então, o segundo perfume que eu acho que todo mundo tem que ter, gente, é aquele perfume para atividade física, tá? Então, imagine assim... Ah, Sandra, eu não faço academia. Mas imagina assim, você vai fazer uma caminhada, você vai fazer um passeio em algum lugar, enfim, e precisa andar, precisa fazer aí uma trilha, alguma coisa, qualquer coisa que você vá suar, que você vá transpirar, academia, caminhada ou qualquer outra coisa que você vá transpirar, você precisa ter algo leve. Não vá para a academia ou fazer esse tipo de atividade com perfumes muito doces, perfumes muito invasivos, perfumes para a noite, não faça isso, porque incomoda, acaba incomodando, inclusive, pessoas que estão ao seu lado. Então, tenha um perfume mais leve, com uma pegada mais fresca, muitas vezes aquática, tá? Para você usar nesses momentos. Então, um perfume para atividade física, eu acho que a gente precisa ter também, mesmo quem não faz academia, tá? Mas você vai fazer uma caminhada aí, qualquer dia, esporadicamente ou todo dia, você vai usar esse perfume. E eu trouxe um perfume aqui para exemplificar aí essa função aí, né? Que eu não costumo trazer muito aqui, que é esse aqui, gente. O Quasar, da Casa do Boticário, Drop XX, esse aqui, ó. Gente, esse perfume, eu quase não uso, quase não falo dele aqui, mas ele é uma delícia para essa função, para você usar para caminhar e tal. Ele é muito fresco, ele não é cítrico, tá? Ele tem uma pegada fresca, assim, levemente cítrica, mas não é aquele perfume ácido, tá? Não é aquele perfume de limão. Eu sinto até um melão aqui, para dizer a verdade. Ele é mais aquoso, tá? É um perfume mais aquoso do que cítrico e ele tem essa floralidade bem leve, um fundo almiscarado, bem levemente amadeirado, com aquelas madeiras leves e brancas. Então, assim, ele é um perfume perfeito para você usar nessa ocasião, que é a atividade física. Independente se seja num local fechado ou se for para você sair para a rua, para caminhar e tal, você vai transpirar muito. Se você estiver embaixo do sol, gente, um perfume doce, ele acaba dando dor de cabeça. Então, esse é o tipo de perfume que você precisa ter. Mas tem que ser esse, Sandra, ou quase? Obviamente que não. você vai escolher um que você queira. A linha Kayak da Casa Natura e outras fragrâncias que tem essa pegada floral, aquosa, mais leve ou até mais cítrico também. Não tem problema. Desde que não seja pesado, doce, noturno, invernal, aí você pode usar qualquer um. Então, eu acho que a gente precisa ter na nossa coleção também um perfume para atividade física, tá? Então, o Quasar Drop XX é o que eu trouxe para vocês. E aí, gente, eu também acho que a gente precisa ter um perfume, aquele perfume assim, palpa toda obra, sabe? Aquele perfume coringa, acho que a gente tem que ter também, tá? É um perfume aí que você não vai precisar pensar muito para usar, você só vai pegar, vai passar e vai sair. Então, assim, eu acho que você tem que ter esse perfume. Qual seria esse perfume? Obviamente, eu trouxe o que eu mais acho que tem essa cara, que é o Luna Tradicional. Mas, você não precisa usar o Luna Tradicional, tá? Tem vários outros perfumes, por exemplo, Florata Blue, Florata Blue, Florata My Blue também, você pode usar com essa mesma função. Perfumes, assim, um pouco mais leves, mas que não seja também totalmente bobinho, vamos colocar. É um perfume mais fresco, porque você não vai ter um perfume coringa se ele for doce. Se ele for doce, ele vai ser respectivo para algumas funções, né? Para algumas ocasiões. Então, você vai pegar um perfume mais leve, mas que também não seja cítrico, tão fresco, que te dê aquela ideia de perfume de academia, né? E também nem tão pesado que te dê a ideia de perfume noturno. Então, eu acho que o Luna tradicional é perfeito, mas pode ser, por exemplo, o essencial também, o essencial tradicional, os Floratas, como eu já falei, vários Floratas você consegue usar nesse mesmo sentido, Florata Rose, My Blue, Blue, porque eles são perfumes frescos, mas que também não tem cara de academia, pelo menos não, na minha opinião. Talvez o Florata Blue um pouquinho, mas assim, esse aqui, gente, para mim é perfeito, tá? que é o Luna tradicional. Um perfume que vem floral, vem atalcado, ele não é doce, apesar dele ter, não ter essa função zero açúcar, ele aparecer um pouquinho adocicado, é muito, muito, muito leve. Ele é quase sem açúcar na minha pele, tá? Então, assim, é um perfume coringa para você usar em todos os momentos. Ele tem uma proposta meio coco mademoiselle, mas ele não parece com o coco mademoiselle, ele é muito mais fresco, muito mais dia a dia do que o coco mademoiselle, na minha opinião, tá? Então, assim, é um perfume que, para mim, é perfeito, gente. Ele é muito equilibrado, ele é todo perfeito desde a saída até o fundo do perfume, porque ele tem uma saída frutada, mas você não sente ali aquela pegada frutada pesada que a gente encontra em alguns outros perfumes. Aqui ele tem um floral fresco, levemente atalcado, um fundo mais, levemente amadeirado, com um teco de almíscara, então ele é muito equilibrado, tá? Muito, muito equilibrado mesmo e para mim é o perfume perfeito para você ter aí como coringa na sua coleção, tá? Esse e alguns outros que têm uma proposta parecida com ele, mas para mim o perfume coringa seria o Luna tradicional. O próximo que eu acho que a gente tem que ter também na nossa coleção é um perfume, gente, para você sair, sair, um perfume que traga um tipo de elegância, uma pegada um pouco mais festa, vamos dizer assim, no entanto mais fresco, tá? Então, um perfume com frescor, mas que não tenha cara de academia, porque assim, tem o perfume fresco com cara de academia que eu trouxe para vocês e tem o perfume fresco que não tem cara de academia. Para mim, esse aqui não tem cara de academia e é o perfume que você vai usar quando você for sair para algum lugar, para algum evento ou para algum passeio que você queira estar perfumada, mas está um dia quente. Então, você quer algo mais fresco. Esse aqui eu acho perfeito que é o VF Aqua da We Pink. Gente, que perfeição! Já falei para vocês, para mim, é o meu preferido da casa. Eu amo esse perfume e ele é muito fresco. ele tem uma saída muito fresca, essa saída que dá uma aguinha na boca porque ele tem uma pegada frutadinha, cítrica e ele tem um floral muito fresco, ele tem um fundo muito almiscarado. Então, você, claro, precisa gostar das propostas do perfume, mas você tem que ter um perfume fresco para você usar para sair nesses momentos mais especiais, vamos dizer assim. Ah, Sandra, eu gosto do Light Blue, então use o Light Blue. Esse aqui não é igual o Light Blue, obviamente. Eu acho esse até mais elegante, eu diria, porque ele traz um toque mais atalcadinho, né? O Light Blue, ele traz bastante limão e tal. Eu gosto do Light Blue, então use o Light Blue para você sair aí ou perfumes no estilo do Light Blue para você sair e tal. Mas esse aqui, gente, para mim, é o perfeito, muito, tá? Se você tem o Dylan Blue, é, Dylan Blue, não, Dylan Turquise, que é da Versace, você vai amar esse aqui ou se você gosta daquele, você vai gostar muito desse. Assim, é perfeito esse perfume para essa ocasião, tá? Para a ocasião de você precisar sair, você vai para algum evento, você quer estar fresca, porque o dia está quente ou a noite está quente, mas ao mesmo tempo você quer estar elegante. Então é esse perfume aqui que eu considero ideal, mas é claro que aí você vai escolher o seu, mas você tem que ter um perfume para essa ocasião, tá bom? Então VF Aqua e da We Pink que eu acho perfeito. E aí nós precisamos também ter um perfume elegante, tá? Um perfume bem elegante. E aí tem vários perfumes elegantes que eu considero elegante, eu quis trazer um aqui que ele não aparece tanto aqui no canal, mas assim, é um perfume que na minha opinião é muito elegante, tá? Que é esse aqui, gente, ó, o Essencial Elixir da Natura. Pode ser outro, Sandra? Não gosto do Essencial? Pode, desde que você tenha um perfume elegante na sua coleção. E para que serve um perfume elegante? Sandra, eu sou uma pessoa mais despojada, né? Serve para quando você for para um evento mais formal. Então você vai para uma festa mais formal, seja ela do que for, tá? Pode ser algo de empresa, pode ser algo profissional, né? Ou pode ser algo de familiar, como uma formatura, um casamento, um aniversário um pouco mais formal. Muitas vezes, o pessoal faz festa de aniversário um pouco mais adulto, né? Então você vai usar algo mais formal. Então qualquer festa mais formal, você precisa ter um perfume mais elegante. Você não vai numa festa formal com um perfume de academia, por exemplo. Não vai, gente. Não fica legal. Então você precisa ter um perfume elegante na sua coleção. Qual perfume elegante, Sandra? Aquele que você quiser. Eu trouxe aqui o Essencial Elixir, que para mim é muito elegante. Ele tem um pouco, gente, da pegada do idole. É verdade. Algumas pessoas consideram ele bem parecido com o idole. Eu não acho ele o mais parecido. Já falei isso para vocês. Fiz um vídeo, inclusive, falando sobre perfumes que se parecem com o idole. E esse aqui, para mim, ele não é o que mais se parece. Mas sim, ele traz aquela pegada floral. Ele é muito mais elegante, na minha opinião. Ele tem mais uma pegada de Cartier, de La Panthère, né? do que de idole, tá? Então, para mim, ele é mais elegante, ele é mais fino, ele é mais sofisticado do que a pegada do idole, que acho que é também elegante, mas é um elegante mais dia a dia. E esse aqui é um elegante mais ocasião especial. Então, você precisa ter um elegante. O Elize Blanc, por exemplo, que para mim é show de bola na elegância, tá? Um dos mais elegantes que eu tenho na minha coleção. Mas assim, você precisa ter um perfume elegante para esse tipo de ocasião, tá? Uma ocasião um pouco mais formal, onde você vai estar mais bem vestido e você vai precisar usar esse tipo de perfume. Então, você precisa ter e no caso, eu trouxe aqui o Essencial Elixir, que eu acho maravilhoso também, tá? E aí, gente, outro estilo de perfume que eu acho que a gente também precisa ter é um perfume mais noturno, um perfume mais doce até, um pouco mais invernal, mais sensual, né? Para na hora que você precisar ir para um lado um pouco mais sensual, um pouco mais sexy, tá? Então, acho que a gente precisa ter também esse perfume, esse tipo de perfume aí na nossa coleção. Vai para uma balada, vai sair com o amorzinho aí, com o seu crush, com o seu marido, enfim, você vai usar um perfume um pouco mais sensual e eu trouxe aqui para exemplificar todo esse nicho de perfumes sensuais que a gente tem vários, né? Esse aqui, que é o La Victorie Intense, que eu amo essa fragrância. É uma fragrância que me lembra muito o Pure Access, que é um dos meus perfumes preferidos nesse estilo de perfume, né? Nesse estilo de perfume mais sensual, né? Mais provocativo. Eu gosto demais. Esse perfume aqui, gente, ele é bem adocicado, ele vem com tuberosa. Ele não é um perfume que é, assim, idêntico ao Pure Access. Não é idêntico, tá? Ele é um perfume que tem principalmente a evolução parecida. A saída é totalmente diferente. Lá nós temos pipoca, nós temos uma pegada salgadinha. Aqui não tem nada disso. Ele já sai mais doce, né? Mas o meio dele é bem na mesma vibe, na mesma propósito. Um perfume cremoso, um perfume adocicado, um perfume com bastante tuberosa, mas a tuberosa aqui, ela não tá aquela tuberosa seca, sabe? Ela tá uma tuberosa cremosa, misturada com outras notas e outras flores que traz pra esse perfume. Assim, é algo incrível, gente. Apaixonante, tá? Eu realmente gosto demais desse perfume e acho que ele é perfeito pra você ter aí para esses momentos na sua coleção, tá? Então, você precisa ter na sua coleção um perfume também mais noturno, mais adocicado, aí pra uma balada, pra um evento assim. E eu trouxe o La Victorie, mas não precisa necessariamente ser. O La Victorie Intense pode ser algum outro perfume. Una Instinct, Minto, Una Instinct, não. Una Infinito, Una Infinito, que tem essa proposta também. Patrícia Bravanel Paixão também tem essa proposta mais sensual. Tem vários perfumes aí com proposta sensual que você pode usar pra esse tipo de ocasião, tá? Eu trouxe o La Victorie Intense porque ele me agrada por demais, acho ele maravilhoso, tá bom? Então, pra vocês aí, La Victorie Intense nesse quesito sensualidade, tá? Então, gente, olha, a gente já falou de Body Splash, perfume pra atividade física, um Coringa, um fresco um pouco mais elegante, um elegante pra você ir aí pra ocasiões formais, um mais sensual pra você ir aí num momento mais provocativo e tal. E eu acho que a gente precisa ter também um mais docinho, tá? Claro, se você não gosta de perfume doce, então você não vai ter esse na sua coleção. Mas pra quem gosta de perfume doce, perfume gourmand, como eu, por exemplo, eu gosto bastante, você tem que ter um gourmand. E eu escolhi pra esse vídeo o gourmand que acabou de sair do forno e que me ganhou, assim, gente, perfeitinho, uma perfeição, uma delícia, tá? Eu amei esse perfume, que é o nosso Kiss Me Delicius da Eudora. Gente, que perfume delicioso, eu fiz a resenha pra vocês, é muito gostoso, ele vem com chocolate, ele vem até caramelizado, tá? Na minha opinião, ele traz uma pegada caramelizada, ele é delicioso, docinho, cremoso, ele sai com chocolate mais, aquela pegada mais da avelã, depois o chocolate vai ficando um pouco mais leve, mais no tom amaguinho, junto com o caramelo que traz dulçor, então eu acho que ele vai ficando assim, ele tá sempre adocicado, é uma delícia, gente, uma delícia. Eu fiz a resenha pra vocês, todo mundo que gostar dos perfumes gourmands aí, que tem essa nota de chocolate ou do caramelo, pode ser que vai gostar desse perfume. Incrível, tá? Eu amei, 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 achei que foi assim, um acerto, inclusive no vídeo eu falei que era uma edição especial, porque tava no hidratante escrito edição especial, mas o perfume me falaram que não, tá gente? É só o hidratante, o perfume não, o perfume tá normal, vai ficar em venda e eu espero que realmente fique, porque esse perfume é delicioso, tá? Então, nesse toque um pouco mais gourmand nessa categoria, né, gourmand aí, fica pra vocês o Kiss Me Delícius, que eu acho que a gente tem que ter também um docinho, tá? Um docinho, principalmente pra dias frios, quando você quer se aquecer um pouquinho, perfume doce aquece, então é bem legal, tá? Então, Kiss Me Delícius aí pra vocês, que eu achei perfeito, um lançamento da Eudora aí que eu realmente me apaixonei, tá bom? Muito bem, gente, então foram esses os perfumes que eu trouxe pra esse vídeo, as categorias que eu acho necessário que você tem aí na sua coleção, se você já tem ou se você vai iniciar uma coleção, inicie por perfumes dessas categorias que você não vai errar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, se você gostou ou ficou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e deixa aí nos comentários se você acha que faltou alguma categoria, se você colocaria alguma outra coisa aí pra ter na coleção aí que seja indispensável, deixa aí que eu quero saber e do mais eu agradeço a companhia até aqui, espero vocês no próximo vídeo, fiquem todos com Deus, um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo, tchau, tchau!